Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Elisa Bloch, personal start, e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas produções no melhor estilo high-low, que é a mistura de peças mais sofisticadas, de peças com mais informação, mais luxuosas, com a mistura de peças mais neutras, básicas, do dia a dia. Tenho certeza que vocês vão adorar essas produções, inclusive começar a usar peças mais especiais que vocês têm no guarda-roupas de vocês, também no dia a dia. Porque essa mistura faz com que a gente consiga trazer versatilidade pro nosso guarda-roupas. Mas antes de assistir o vídeo, não esquece de me seguir nas redes sociais, é arroba personal start, X da Bloch, tem dica de moda e estilo todos os dias por lá também. E é de se inscrever pra participar do Clube Transforme o Seu Look, o meu grupo de assinatura, onde nós temos aulas ao vivo toda semana, o grupo no Telegram que tá bombando, onde as meninas mandam muitas fotos, muitas mensagens e rola muita dica exclusiva pra tirar dúvidas também comigo, uma forma de contato mais próxima comigo. Bora lá então pra esses looks, quero falar que todos os looks são da Amaro e você tem meu cupom pra utilizar lá na Amaro, lisa a Bloch pra ganhar 10% de desconto pra quem é cliente recorrente nas compras acima de R$349,00 ou 20% pra quem vai fazer a primeira compra na Amaro. E todos os links das peças estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá pra primeira produção, gente, essa saia mora no meu coração, tá? Ela é uma saia midi, assim ó, bem ajustada no corpo, acho que ela valoriza muito a silhueta da mulher, uma peça chique, sofisticada, maravilhosa. E eu coloquei ela aqui com uma t-shirt da Nike, tá? Então eu fiz essa mistura super usada de peças de estilos completamente diferentes. Uma saia sofisticada e uma camiseta básica, uma camiseta neutra, tá? Então essa forma de usar a saia eu posso inclusive usar no meu dia a dia. Então pra quem tem um ambiente de trabalho assim, mais, enfim, mais descolado, que pode usar produções mais ousadas, consegue tranquilamente utilizar esse tipo de produção. Inclusive pra ir num barzinho, pra ir num aniversário, enfim, quer usar um look mais diferente, essa é uma produção perfeita. Eu coloquei aqui com a sandália de salto fino e uma sandália de tiras, né, bem neutra, porque assim, o ponto principal do look já é a saia. Então a sandália fica realmente como uma opção neutra pra arrematar o look. A segunda produção, eu criei com essa saia, ela é um tecido bem encorpado, eu confesso pra vocês que eu acho que isso aqui é um jacar, tá? Não tenho 100% de certeza. Ela é uma saia que ela é toda trabalhada, então ela é toda com textura e tem esse efeito dourado na visual. Gente, ela é linda, ela também modela bastante o corpo, achei que ela valorizou muito a silhueta. E eu fiz a mesma ideia, aqui eu coloquei como uma peça low a jaqueta jeans e a blusa de linha, que é uma blusa bem basiquinha, né, bem neutra, bem básica. Então a blusa de linha, digo a linha, que é maravilhosa também no corpo, eu inclusive fiquei com uma lima pra mim porque eu me apaixonei. Ela valoriza o corpo, sabe, deixa o busto super bonito, arremata a produção de uma forma super neutra, sabe, mas muito bonita. Então é uma peça neutra que entrou aqui nessa produção, nessa saia, pra deixar o look muito mais usável, muito mais versátil. Também é uma saia que a gente pode utilizar num ambiente mais descolado, né, ou inclusive numa festa, tanto essa saia quanto a anterior. Pode ser usado, inclusive, numa festa mais sofisticada, com uma blusa mais sofisticada. Então essa versatilidade que é interessante a gente trazer pro nosso dia a dia, fazendo essas misturas high-low, né, e aí coloquei junto aqui por cima a jaqueta jeans. Eu adoro fazer essas misturas também com jaqueta jeans, tanto do paetê, quanto metalizados, com jeans. Porque, gente, eu acho que o jeans, ele tem efeito de acalmar, né, esse efeito mais sofisticado, mais brilhoso, mais ousado das peças. Então eu acho que é o match perfeito. Mantive aqui a mesma sandália. O terceiro look aí mantendo a linha dos paetês, né, que estão tão em alta nessa temporada, né, desde 2022, estão super presentes. E esse ano, assim, a gente vai ver paetê em todas as peças, em todos os momentos da nossa vida. Prepare-se, meninas. Eu adoro paetê, eu tô adorando. Então essa aqui é uma calça, uma pantalona. Ela ficou longa em mim, mas claro que a gente usa, a gente manda fazer bainha, usa com salto mais alto, enfim. Mas, gente, o efeito pessoalmente dela é ainda muito mais bonito do que no vídeo. Maravilhosa. Ela veste super bem. É uma calça que também valoriza bastante o shape, tá? E coloquei com uma t-shirt branca, uma golinha V. E eu simplesmente dei um nozinho ali na frente da camisa e coloquei o nozinho por dentro pra dar esse efeito de cropped. Achei que ficou linda também. Traz também uma... Essa aqui é uma calça já mais brilhosa, tá? Então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado pra utilizar no dia a dia. Mas a gente consegue usar, por exemplo, num final de tarde de uma forma muito mais fácil. Eu não preciso deixá-la exclusivamente pra uma festa, uma balada, algo mais sofisticado. Então eu consigo utilizá-la muito mais vezes. E coloquei aqui também, só pra arrematar mesmo, né? O blazer de alfaiataria. Esse blazer, ele tem... Ele é bem ajustado no corpo. Ele valoriza bastante o corpo. Eu gosto muito dos blazers da Amaro. Eu acho que eles trazem... Eles são bem ajustados. Eles têm um corte muito moderno, que eu gosto bastante. E pra encerrar, os looks high-low do dia da Amaro. Ai, gente, essa saia é muito fofa. Eu optei por pegar a mini saia, que é uma grande tendência, né? A gente tá vivendo, desde 2022, a possibilidade de usar a mini saia novamente. Não é algo que eu utilizo muito no meu dia a dia. Eu uso de vez em quando. Esses dias eu até saí à noite com o meu marido namorado. Não, não. Passei da parte do meu namorado. O meu marido é de mini saia. E essa aqui, eu tenho ela na versão midi, que é linda demais. Ela é o mesmo modelo da saia preta do primeiro look. Porém, nesse degradê de tons de nude, de off-white, beijinho. Gente, ela é linda demais. Parece uma sereia, sabe? Parece uma cauda de sereia. Eu achei ela maravilhosa. E coloquei, então, com essa blusa de linha, que é uma regatinha super neutra, super básica, né? Uma blusa de... sem mangas, na verdade. Ela não é uma regata, ela é uma blusa sem mangas. De linha bem básica também. Só que eu trouxe a presença desse super flúor, né? Dessa cor mais neon, pra deixar o look ainda mais ousado e diferente. E aí, coloquei sobre os ombros, né? Esse blazer de linho, que ele é um blazer que já tem esses detalhes aqui no punho, que deixam ele com um efeito de manga repuxada. Gosto bastante, mostra as partes finas do corpo, mostra os acessórios. Acho super interessante. Coloquei com uma sandália nude bem básica. Então, a peça high é a saia e a peça low é a blusa de linha, que é super basiquinha. Gente, eu adorei essas produções. Elas me representam muito. Eu espero que vocês tenham gostado também. Me contem aqui nos comentários se vocês usariam esse tipo de mistura, se já faz parte da vida de vocês, essas misturas mais ousadas. E, hello, né? Essa proposta super cool que a gente consegue trazer pro nosso dia a dia essas peças mais sofisticadas que nós temos no armário. Todos os links das peças aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo bem grande. E não se esquece de se inscrever no canal, né? Pra aumentar a nossa comunidade por aqui. É muito importante pra mim. E também de curtir o vídeo. Beijo bem grande e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.